E aí galera, beleza? Meu nome é Mestris, que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera Voltando com FTB Beyond, essa série de mods técnicos, mods, sei lá mais o que, construção e tudo mais, e tudo junto Automação E aí galera, no último vídeo nós automatizamos ali a produção daquele combustível boladão em Power, de óleo e o canola, sei lá das quantas E galera, eu acho que é uma excelente opção Eu não falei no último vídeo, claro que eu tenho que começar a gravar no entardecer Mas eu não falei no último vídeo galera, mas esse processo ele consome algo em torno de 300 RFs Mas como cada balde daquilo lá produz 700 RFs, então é de boa Produz 700 mil, né? RFs, mas esse sistema consome mais, porque consome 300 RFs por tic Enfim, vale a pena, o balanço final vale muito a pena Pronto, agora que magicamente ficou de dia Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje pessoal, eu quero dar prosseguimento aqui justamente na nossa armadura Armadura, eu quero, tanto na armadura quanto nas ferramentas Vamos começar a tocar aqui o projeto Draconic Awaken Beleza? O Awaken, galera, ele mudou o sistema Eu tava dando uma olhada, nesse modpack até tem o Charge Draconium Block Antes a gente fazia o Draconium Block Carregava ele com muita energia E aí fazia todo um ritual pra transformar em Awakening Certo? Agora mudou O Charge nem tem receita Eu acho que nem dá pra fazer mais Charge Draconium Block E o Awakening se faz no Infusing, sei lá das quantas lá que a gente tem lá Lá na nossa torre ali, né? Só que é o seguinte galera Pra cada quatro blocos a gente precisa de um coração de dragão Certo? Então hoje, o vídeo de hoje na verdade não é mexendo com o Draconic Mas sim mexendo com o outro mod Sai Draconic por enquanto E entra o Wut Exatamente galera Vamos fazer uma farm de dragão De coração de dragão Beleza galera Primeira coisa que nós temos que fazer é Vamos voar aqui, vamos indo pra lá Até aparecer Draconic E aqui a gente vem pra cá Beleza! Vixe, aqui eu vou precisar de um bloco E nós vamos pegar esse ovo galera Mas não se preocupem porque A gente vai ter muito ovo de dragão já já Vamos colocar aqui O pistão aqui Tuk Aí a gente bota uma lever aqui Ai meu Deus, que susto! Achei que eu tinha perdido meu ovo Nossa Quebra isso aqui Quebra isso aqui Ótimo Temos o nosso ovo galera Com o ovo A gente vai pegar o Mob Prism Botar o ovo aqui E ele vai virar um Mob Prism De Ender Dragon Beleza! Agora vamos lá pra nossa prisão Cadê a prisão? Pra lá A prisão está pra lá Aqui galera Seguinte Eu fiz aqui Eu acho que quase não vem aqui E tem muita gente nova no canal galera Isso aqui eu fiz essa prisão Parece um castelo Mas é uma prisão na verdade Tá? Aqui Eu não sei se eu cheguei a fazer isso em vídeo Mostrar em vídeo Mas eu tenho dois painéis solares Do Tier Quase boladão Eles produzem bastante energia Esses dois painéis solares E eu estou pensando em colocar Nas torres da frente também Principalmente porque Essa farm que a gente vai fazer Ela gasta 8 mil RFs Somente ela galera Ah não Aqui está só lá pra cima né Na verdade eu fiz a entrada aqui galera Peguei aqui Fiz um Corredorzinho E abri toda essa área aqui embaixo galera Pra colocar Eu tentei colocar pessoal A farm lá em cima Mas Não achei um espaço Pra colocar ela muito grande Ela é 11 por 11 Por 8 de altura Então ela vai ficar aqui mesmo Tá? Então Eu preciso craftar esses blocos Aqui é só a imagem Tá galera Da farm Como é que ela vai funcionar Ok E É isso Então bora montar Essa farm Aqui embaixo Como que ela vai funcionar Ó Seguinte A gente precisa pegar Primeiro esse cara aqui Porque na verdade Esse cara Ele vai ir pra embaixo Então eu já vou colocar ele aqui De uma vez Ó Vou colocar aqui Mob Factory Aqui Isto Mob Controller Aqui Tom E esse cara Vai ficar embaixo Do outro Nós vamos colocar ele depois Ok Agora galera É o seguinte Estão vendo a gente vai precisar Do bloco cinza Do vermelho Do amarelo Do verde E do branco Eu anotei a quantidade aqui São 13 Do grey Prontinho galera Fiz tudo aqui Resolvi cortar Ó Mas a gente precisa Do 13 do cinza 14 do vermelho 44 do amarelo 57 do verde 82 do branco E 8 Desse Mob Factory Tier 4 Cap Ok Então galera Bora montar Essa estrutura Ali É só Na verdade Colocar aqui Onde tem Já A sombra Então coloca aqui Coloca aqui 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 Vou acelerar Essa parte Aí Tá pessoal Bora terminar Isso aqui Então Colocar o último Aqui Terminou tudo É só A gente Dar um Ah tá Tem que vir Com um mob Aqui Ó O Ender Dragon E clicar aqui Beleza Prontinho Galera Agora Temos aqui Uma farm De Ender Dragon Vamos dar uma iluminada Aqui Só para não Nascer Nenhum Mob Em volta Tá bem iluminado Beleza Farm Está montada Galera Esse bloco Aqui É o seguinte Ele que vai fazer Esse aqui A gente pode tirar Certo Nesse bloco Que a gente consegue Colocar Energia E tirar Os itens Muito bem Galera Tudo do jeito Aqui agora Eu passei Ó Eu fiz esse cabo Mais bolado Quer dizer Não é o mais bolado Do termal Porque o mais bolado É esse aqui Que passa infinito Mas esse aqui Passa 25 mil RF Galera Mais que o suficiente Coloquei essa bateria Só para vocês verem O quanto Essa farm Vai consumir Beleza Bom Está tudo no jeito Aqui é o seguinte Esse negócio Não aceita Ligar tubo Galera Então Você coloca um baú Do lado Ele vai Os itens Vão vir para cá E aqui Eu puxei Para lá Para fora Só para a gente Poder acompanhar Lá Certo Ok Acho que está Tudo no jeito Então vamos ligar Esse daqui Não tem nenhum Problema Tá Sim O Ender Dragon Não vai Spawnar Galera Então só vai gerar Os itens dele Por isso que eu acho Que essa farm É um pouco roubada Mas vamos lá A gente liga aqui Ele vai Começar a consumir Aqui Não Ah está Em progresso Está vendo Ah é porque ele está zerado Deixa eu Deixa eu desativar Esse plug Para vocês verem 8.012.000 RS Por tic Ali ele já gerou Alguma coisa Então ele gerou Bafo do dragão Essa farm Ela funciona Com as mesmas Quer dizer Quase Sempre Com as mesmas Probabilidades Você tende a obter O item Do mob Matando ele Certo Deixa eu ver 50% Já veio mais item Não Eu vou acompanhar Aqui Então vamos por Toda vez que você mata Um zumbi Por exemplo Não é toda vez Que ele Vem mais 2 Bafo do dragão E por aí vai Galera Seguinte Mas só tem uma forma De a gente deixar Isso mais eficiente Tá Deixa eu inclusive Ligar o plug Aqui de novo Vocês veem que ela já Consumiu aqui Quase metade Da energia Aqui Deixa eu ligar Esse plug E depois eu linko ele Existe uma forma Aqui galera De você Dar um upgrade Nessa farm Que é colocando Aqui ó Esses Carinhas Então por exemplo Eu já deixei mais ou menos Um jeito Vamos ver aqui Temos aqui Ah sim Faltou Os tiers Lá né Então vamos usar de 3 Desse aqui Beleza Os 3 prontos Aqui Ah não Posso deixar aqui Na verdade Vamos fazer o seguinte Vamos precisar de 1 Looting 1 Aqui Cadê Looting 2 Faltou um livro de looting Ele não puxou Isso acontece galera Esse crafting terminal De vez em quando Ele não puxa Alguns itens Tá Eita Fiz errado Ah aqui é looting 2 E aqui Looting 2 Looting 3 Looting 3 Ih Pera aí Beleza galera Acho que eu consegui Fazer aqui Tudo que precisava Dessa vez Sem erros Vamos lá Looting 2 Ó Quer dizer Looting 2 Ok Looting 3 Certinho Beleza Vou querer também Galera Do XP Ai Eu não tenho peixe Vamos lá galera Eu acho que a única forma De pescar automático Nesse modpack É com O PANS Deixa eu ver Eu não sei como é que funciona Isso daqui Mas eu acho que tem que fazer uns baits Também Não tem Deixa eu ver aqui Baits Exatamente Fruit bait Grinch fish Trap bait E eu já preciso do peixe Beleza galera Eu resolvi Eu achei aqui Descobri aqui O atual Addictions Tem também Um negocinho De pescar Certo Só que a gente precisa do Empowered Crystal Não sei o que Aqui Certo Empowered Emerald Sei lá Das quantas Empowered Emerald Emerald Enfim Só que como eu não tenho outro sistema Galera Eu travei aqui Só pra gente fazer Ele faz assim Então A gente coloca um bloco Desse Emerald Dict Aqui E coloca Então Os outros itens Aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui E esse aqui Demora um pouco mais Né galera Vamos lá bloco Vamos lá bloco Aí vocês falam assim Mestre Era mais fácil Ter pescado os peixes Eu também acho que era galera Mas aí Eu já vou ter uma farm Medir peixes Tá Beleza Ok Agora a gente Volta aqui Ao normal Né Beleza Tampa aqui Volta tudo Bonitinho E bora Ali pescar Tá Vamos ver aqui Como é que funciona Esse negócio Ok Temos o nosso Fishnet Aqui Deixa eu ver Eu consigo colocar ele Assim Beleza Consegui Interface Não Strongbox Talvez Ok Já vou Opa Ele Tá E aí Será que ele demora muito Beleza galera Finalmente consegui Até deixei de propósito Qualquer peixe que você pega Galera Ele vira esse Hallfish Aqui ó Então peguei 5 Aqui que é o que nós vamos precisar Esse negócio Não funciona não galera Deixei Mudei de lugar Pensei assim Ah será que é porque Ali só tinha um bloco Né De altura Pus aqui em um lugar Mais fundo Opa Não Não quero pescar não Tira Mas não pegou nada Até agora Então Sei lá Vamos deixar isso aí E bora lá Craftar o negócio Deixa eu vir aqui Biblioteca Sem precisar de livro Encantado Mas eu acho que eu fiz Todos que precisam Bom Vamos lá Vou jogar essa barra Até tentei encantar Ela mas ela pegou Só um break Galera Falei Ah não quis gastar tempo A toa não Tá Esse aqui vai pra lá também Então vamos lá galera Vamos continuar Esse aqui Pronto Agora sim XP1 XP2 XP3 XP3 Beleza E o último Que eu vou querer É esse daqui galera De eficiência E eu não fiz os comparadores Comparador Faz uns 10 Aqui Nossa Beleza Eficiência 1 Eficiência 2 E eficiência 3 3 Que eu preciso de eficiência 3 Eficiência 3 Faltou livro De eficiência 3 Pronto Eficiência 3 Tá pronto Agora sim Galera Agora bora Lá Pro Prisão Aqui Beleza Deixa eu Descer Aqui Boa Agora a gente Desce Aqui Galera Essa armadura Dracônica Ela é tão rápida Que é difícil Acertar Quando é um bloco Finalmente Pessoal Finalmente Vamos lá Vamos pegar aqui O Diluting A gente coloca aqui Shift E clique direito Tá pessoal Pra ele se formar Assim E você tem que colocar Um em cima do outro Tá Ó Beleza Vamos pegar aqui O de XP Pra ele gerar XP Pra gente também Não XP1 Aqui ó Tem que ser na ordem Tá galera XP1 XP2 E XP3 E o de eficiência Pra ele não gastar Tanta energia Tum Deficiência Não Aqui Deficiência 1 Deficiência 2 E Deficiência 3 Beleza Agora galera Seguinte Vamos ver Vocês lembram que eu estava gastando 12 mil aqui Vamos ligar aqui E agora vai gastar 8.900 Então a gente economiza um pouco E aumenta aqui A eficiência Os lootings Então vamos ver aqui 70 Vamos ver aqui O que vai chegar aqui Ó Agora já veio um ovo de dragão Veio o coração Que é o que a gente quer E veio 56 De XP Aqui galera Esse negócio de XP Que é o que eu quero aqui Porque ele vai sair Aqui E vai vir para o VAT Por quê? Por quê? Vocês já vão ver Galera Por causa disso aqui Ó Agora temos XP líquida Então a gente criou aqui Galera Uma farm De coração de dragão Que gera XP Gera muito Dracone O Dust Tá Gera muito ovo E gera o dragão Braff O bafo de dragão Eu estava olhando Galera O braff de dragão Além da gente conseguir Fazer umas coisas Bem boladas Aqui A gente consegue Gerar também Energia com ele Ele gera 480 mil RF de energia Então depois Eu vou botar ele Para gerar energia Com esse Castroloso Aqui ó Beleza Então é isso galera Essa é a nossa Farm de coração De dragão Eu vou deixar ela funcionando Ah deixa eu ligar aqui né Aqui Aqui Ok Beleza Ok Vou deixar ela funcionando Durante um tempo E vou fazer um sistema Para desligar ela De longe Tá Para não precisar vir aqui Puxar a alavanca Porque essa farm Não dá para ficar funcionando Galera Porque ela gasta 8 mil RF por tique Certo E ela gera muito item Aqui ó Olha só A quantidade de item Que ela já gerou Galera É bem roubado 7 corações de dragão Olha a quantidade de XP Acho que eu vou até aumentar Os watts Aqui Colocar mais watts Vou ter que fazer isso Colocar mais watts Aqui galera Enfim Então É isso galera Para o vídeo de hoje Temos aqui A nossa Farm Bolada De coração De dragão Pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Comenta aí Beleza E compartilhe também O vídeo Nas suas redes sociais Você fazendo essas três coisinhas Me ajuda Muito Você quer dar um suporte Para o canal Quer apoiar o canal De alguma forma Faça isso Que me ajuda Muito Beleza Não se esqueça De passar também Galera No canal De todos os guerreiros Entra aí no site Vê lá Quem são os guerreiros E entre no canal deles Se inscreva Galera Faz lives De vários jogos Várias coisas Beleza E é isso Acho que hoje Não tem nenhum recado Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Daqui Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau